Fala aí galera do canal Calcio Neto no iTunes e o meu blog Pra vocês O canal Ciclista... O canal Ciclista... O canal Ciclista... ...nextra-ínsula do Guarro... Fala aí... Fala aí... Fala aí... ...vá lá... Fala aí... a primeira parte Tchau, tchau. E aí 1 2 3 4 5 5 5 6 6 Acho que mais para a cultura e a educação do Brasil É uma história educada, viu? Pfff 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 Pff 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 O trânsito é sempre assim, sempre é pesado. O trânsito é o trânsito, o trânsito é o trânsito. O trânsito é o trânsito, o trânsito é o trânsito. No outro, eu esqueci o microfone, de conectar o microfone. Então provavelmente vocês não viram nada. A gente agora vai passar aqui pelas praias da Bahia. Esperando o sinal aqui abrir. Dois mil anos depois. Sinal abriu e vamos lá. Vamos andar aqui tranquilinho, passeando. Mais um sinal fechado, vou parar aqui na sombrinha. Pra não cozinhar dentro da armadura. Tchau. 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 Ele bota fogo ali Dá pra ver Isso aqui vai lá na frente Passar pela famosa estrada Froiss Onde é barriga da gente que anda de moto Passar por causa das mochas Estrada é legal pra fazer Fal algebra Seaturds Depois de dificultar A improved- cozimo Há rim bull A metade Isso vai ter Aqui também é um trânsito pesado o tempo todo, então a gente tem que dar um jeito de sair desse trânsito, aí corta esses murrinhos, é só cortando esses murrinhos mesmo, onde que dá pra cortar com segurança, precisa depender dessas pragas, pra andar um quilômetro demora uma vida, precisa correr né galera, andar normal, precisa andar que nem um retardado a 2 por hora, acho que a pensão se vai acelerar ou se vai pisar na embreagem, 30 anos de carteira, 40 anos de carteira na cara, não sabe dirigir ainda, Eita, o caminhão deu uma reduzida, vou passar, é mais fácil passar nessa rua aqui que é a larga, Larga, e essa aqui é a covinha mais fechadinha, da estrada Froice, dorelhinho, Por aqui também quando tem passeio de bike aqui na cidade, vamos vir pra algumas lojas de bike, e só passando por aqui, Estrada Froice, daqui tem umas praias bem que, vamos dizer assim, particulares, produzir ativo, A área de marina né, O céu hoje tá limpinho, na semana, Se tiver aqui no final de semana, continua assim, e enfim chegamos na praia de São Francisco, Outra praia da Bahia de Guanabara, só que daqui já não dá pra ver direito, Aqui, que tá atrás daqueles montes lá, lá dá pra ver um pouquinho da, ainda dá pra ver um pouquinho da encerna de Botafogo, Aquela praia lá do outro lado, aquela faixa branca lá, Aqui ainda é praia de São Francisco, a partir daquele ponto ali ó, não sei se dá pra ver minha mão na câmera, Daquela, em mim construção península ali, já começa a praia de Charitas, vou passar por ela ali ó, Então, esse aqui é o marco aqui, o final da praia de São Francisco, aí passou essa, essa perna sozinha aqui ó, Nós estamos na praia de Charitas, uma outra praia bem, da Bahia de Guanabara, Então, outro vídeo, hoje já não vai dar tempo, vou levar, mostrar a vocês a praia do Forte, São as praias da Marinha Portuguesa, né, da época do Império, que era ousada pra defender a Bahia de Guanabara, contra as invasões, espanholas e francesas, aquilo que eu me lembro era isso, se não foi isso, professores de história, que gostam de moto, coloquei no comentário se era isso mesmo, aí a gente vai subir lá em, não sei se dá pra ver, lá em cima no morro, tem mais construções, então o Forte era ali em cima, e é controlado pela Marinha do Brasil, mas é aberto ao público, é essa praia, porque tem outras praias que é só, que é o pessoal da Marinha e das Forças Armadas que contém acesso, né, o pessoal das Forças Armadas, precisa militar, consegue acessar essas praias, aí é a praia de Charitas aqui, a gente vai pegar a região oceânica, a gente vai pegar a região oceânica, vamos lá aqui pegar o ônibus novo, como expliquei no outro meio nesse túnel aqui, vou esperar durante muitos anos, pra desafogar o trânsito aqui de Niterói, né, porque o pessoal vai muito, e é muito bom em São Francisco, a subida ali da Serra da Cachoeira, a subida da Cachoeira, então, todo mundo que vem do Rio, que trabalha em São Gonçalo e mora em Niterói, precisa vir pra cá essa região, afogava muito o trânsito, aí, aqui fica pra um lado, das praias Piratinga, Caboinhas, fica mais perto e vem por aqui, então quem mora nessa região, precisa pegar todo aquele trânsito, pra poder chegar, vem por aqui, mas lá aqui, vai ver, logicamente, vai pegar trânsito, mas não é metade de toda Niterói indo pra cá, né, é uma parte só, então chegou a determinado ponto que já vai desafogando, que muitos moram mais lá pra cima e outros moram aqui pra cima e aqui embaixo, então quem mora por aqui facilita, né, pega trânsito, mas ainda assim chega mais rápido, economiza combustível, 7.171 quilômetros, já chega a 8.000 quilômetros, então como que vai? Acabar o motorio, e desde lá de baixo, se vocês perceberam, né, tem essa, baixa exclusiva do Olhos, se você souber RT, né, que é a obra mais inútil de Niterói, então, uma vez que só tem uma faixa, ou seja, não adianta quase nada, não é toda hora que passa ônibus, que também não adianta nada, e não são todos os ônibus que andam, que pode andar nessa via expressa, não são óbvios, então os ônibus municipais e intermunicipais normais não conseguem usar essa via. mais uma inutilidade, e a outra inutilidade é, tem a ver também porque só tem uma faixa, porque se um ônibus, né, der defeito, algum acidente, bater, alguma coisa assim, trânsito fica tudo travado, e só tem algumas alças de saída como essa aqui de cruzamento, que eu não sei nem se o ônibus consegue manobrar pra sair direito aqui, você tem que ficar fazendo uma manobra mais complicada, ou seja, a obra mais inútil de Niterói, porque não traz mobilidade nenhuma, custou milhões de reais, fora a roubalheira que foi, né, que teve aí de licitações, de obras interrumpidas, né, o pessoal gosta de mamar, né, o pessoal daqui é do Niterói, né, principalmente os esquerdopatas, gostam de mamar na teta, gostam de uma propina, gostam de tirar vantagem, então, é essa questão também, aí, essa obra. Tira, esse fica só bonitinho. Utilidade zero. Fora, né, que os ônibus dessa região daqui, você é a pé, você anda mais rápido que esses caras. Puta que pariu, vai ser lesado assim nos infernos pra andar. e vamos lá. Parece umas molezinhas andando, que não sabe erigir. E let's go! A gente tá aqui na região de Piratininga, indo pra ali pro Trevo de Piratininga, que divide o Piratininga de Itaipu, né. Daqui, gente, um pouquinho mais ali pra frente, você consegue ir pra mais outras várias praias de Niterói, como Itaipu, Camões, consegue atravessar pra Itaipu, Sul. Faz parte de Maricá. Dá pra ir pra Maricá, lógico, se tá em Itaipu, Sul, você consegue ir pra Maricá. E pro outro lado, é Itaipu. Vai dentro da poça, vai dentro da poça, vai dentro da poça praia, parte de Itaipu mesmo. Aqui, ó. Se eu seguir reto aqui, eu vou parar nas praias que falei primeiro, Campoinhas, Lagoa de Piratininga, Praia de Piratininga. Eu pegando aqui esse retorno que eu preciso pegar, eu vou, ou eu volto, ou eu vou pra Itaipu. Eu vou, ou eu posso ir pra Itaipu, ou pra mim, no caso assim, eu vou pra minha casa, pra região de Pendutiba. Ó que maravilha. Esse é o trigo de Piratininga. Se eu virar aqui pra direita, eu vou pra Itaipu e Itaquatiara. Se eu virar pra esquerda, desculpa, é, pra esquerda, eu volto pro Largo da Batalha, Pendutiba. Essa parte aqui de Itaipu e Itaipu. Só que maravilha de trânsito, pra não dizer o contrário. É, né, né, né. Você vai nas escutas. Quando a escuta, gente, é, que eu já falei em outros vídeos, é você ter a facilidade, não ficar se aporrinhando com troca de marcha, né. Fica cansando, é, com, embreagem, né, embreagem de troca de marcha. É só acelerar aí. E frear. Logicamente, né, a grosso modo de cena, né, que a gente sabe que o modo pode ser isso. Tem outras questões envolvidas, mas a grosso modo de acelerar e frear. Tem outras questões envolvidas. Olha que bacana. Não sei se vocês vão ver se deve ficar assim. Lá de semana vai dar bom. Lá de semana já teve solzinho, né, mas eu tava trabalhando. Tá fazendo feira. Nesse final de semana eu vou ficar em casa, pra ver se consigo lavar a moto. Estudar um pouco. Reviver meu... O que eu fiz de cinética de extração, parte de café. Essa aqui, gente, é uma das serras pra quem não vem pelo túnel que eu passei. Então, imagina o pessoal que mora mais lá pra trás. Tem que pegar todo esse trajeto aí. Descer essa serra. E tem a Serra Velha, que é a... É outra serra que é uma serra maneira de descer de moto. É um monte de bike. Que é onde tá vindo aqueles caminhões e motos ali, a Serra Velha. Era o único caminho que tinha. Os velhos se voam, depois o túnel. Então, isso ajuda as dores a afogar bastante. Entra essa aqui de literóide. Então, basicamente todo mundo passar. Vou por aqui pra aquela Serra Velha. Só que a Serra Velha o pessoal... É... É perigosa. É muita curva. É íngreme. Então... Um dia de chuva é perigoso mesmo. Pode escorregar. Pode na pista. Então, o pessoal preferia descer por essa daqui, que é mais larga. É... As chuvas são mais tranquilos. É pra... Praticamente a curva é quase reta, né? Porque são curvas abertas. Então, é mais tranquilo. Mais fácil de ir. Evita acidente, né? Vou subir essa serrinha aqui, ó. Olha só, a gente já viu muito isso aqui me da lâmpora. Mas agora eu tô de treinada e já viu, né? Pra subir aqui um pouco... Ah, não é vinda pra subir. E aí... 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 E aí...